Gaiolinha de passeio aqui também nova Duas paredes Apenas 100 reais Posso levar o senhor? Pode Quer dizer que promoção é aqui né compadre? É, aqui com Everaldo é a promoção Tem a partir de 9,90 a gaiola aqui Obrigado meu amigo, valeu Seu Everaldo Seu Everaldo vendendo umas gaiolas aqui na feira também né? Tem gaiola de sabaquinha Isso aqui é raridade Isso aqui é raridade Não é encontro em todo canto não 30 real Não paga nem o trabalho, viu? Ok? Obrigado meu amigo Continuando aqui os preços das gaiolas aqui na feira Tem vários modelos aqui também Vários tamanhos Aí os detalhes Casadeira top aí ó Tá, quanto essa? Apenas 100 reais Lindíssima Aí Casadeira 100 reais Essa baianinha 150 baianinha Agora numa madeira muito bonita ela Bem desenhada Olha os detalhes Show 150 reais Essa maiorzinha Tá, quanto? 120 Tem mais um voador show de bola aí também Esse maiorzinho Esse maior na verdade Deve ser 80 centímetros É, 80 centímetros 80 centímetros de comprimento Tá, quanto esse? 90 reais Voador show Olha os detalhes E esse outro 160 reais Voador top também Show de bola Meu amigo aí Rian Pediu para Atualizar os preços das gaiolas Olha aí Rian Grande variedade tem aqui, viz? Meu amigo aí Rian Criador de Pássaros também, né? Atualizando Show de bola E tem vários preços, né? Por aqui Vários modelos Feira da gaiola Em Santa Rita Paraíba O preço das gaiolas Aqui em Santa Rita Tem gaiola com madeira De qualidade também 60 reais Olha aí Gaiola muito grande também Bem bonita Bem desenhada ela 60 reais E essa aí, amigo Tá, quanto? 180 reais Agora gaiola de qualidade também 180 Gaiola gigante 180 E 60 E as pequenininhas aí O senhor tá pedindo quanto? O preço do gaiola é 100 reais 100 reais Agora gaiola de qualidade também Lindíssima Nova Zero Zero Show de bola Aí, ó Obrigado, meu amigo Valeu Show de bola Tranquilo, meu querido O seu trabalho é muito importante Para as pessoas que lhe assistem Porque as pessoas ficam sabendo Não tem os produtos de qualidade Fica sabendo não tem os produtos Com preço bom E com bom atendimento Que é isso que importa, não é verdade? Então, muito importante o seu canal Eu espero que as pessoas Possam reconhecer isso Dando um like Deixando aí os seus comentários E compartilhando também Que isso é muito importante E lhe ajuda Se você tira o seu tempo Para ajudar as pessoas As pessoas nada mais justo Que lhe ajudar também, não é verdade? Tem semente de qualidade Show de bola Culeira, caboclo, papa, azulão, curió, chorão Trinca ferro Tem para todos os passarinhos aqui Chega, garante o teu Tem giló Tem giló também Isso aqui eu conheço Tem giló Cinco giló por um real Preço muito bom aí também Pepino De qualidade também E a irmã está aí Grande variedade de sementes Com preço muito bom também Aqui na feira de Santa Rita Tem gaiola de campo De qualidade aqui também Bem novinha Olha os detalhes da gaiola Apenas 200 reais Agora é zero Viu a gaiola Show de bola Aí ó É a famosa gaiola de campo Eu não conheço Mas O rapaz aqui disse Que chama-se gaiola de campo Duzentos reais Top Gostei Gaiola show de bola Uma gaiola grande De qualidade aí também Galo de Campinas Sabiá Concri Para pássaros Pássaros grandes Show de bola Apenas 130 reais Mostrando aqui Os preços Das gaiolas Aqui em Santa Rita Paraíba Olha aí Rian Estou por cá Mostrando os preços aí Obrigado Simo amigo Valeu Show de bola Tem essa casadeira Tem essa casadeira top Aqui também Tamanho muito bom Apenas 70 reais 70 é compadre Apenas 70 reais Olha aí Olha aí Casadeira 70 reais Preço bom aqui Mas tem a negociação também Tem o chorinho também Tem pessoal Olha aí Você chega aqui na feira Negocia com o vendedor Faz o famoso chorinho aí Você ganha um desconto 70 reais Obrigado Simo amigo Valeu Voadorzinho Show de bola aí também Lindíssimo 40 reais apenas Voador 40 reais Já vai com o comedouro também O famoso comedouro Voadorzinho muito bonito também Apenas 40 reais Mais uma baianinha Show de bola aí Preço muito bom Apenas 30 reais Aqui na feira de Santa Rita Olha aí Show de bola Baianinha Apenas 30 reais Barata Muito barata Preço muito bom Aí Baianinha 30 reais Aliás Obrigado.